Vai, vai, vai. Que gracinha. Uma coisa mais linda que ninguém vai pintar que é um gato que faz isso. Que legal. É gato, tá bom? Ele já tomou, ele é rápido. Ai, que amor. O bebê ainda te aborde. Que coisa, né? Que incrível. Pensa, que lindo. Já acabou, coitadinho. Tá tomando ar? Mãe, essa hora você não dá mais, né? Não, não, não. Eu já tomou um pouquinho, mãe. Ele ainda consome. Ali, 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 ali. Tem que dar mais um pouquinho. Aham. Dá um tchau pra câmera. Que bonitinho.